O asilo na Sra. Medianeira tem sido um modelo, eu diria, nesse tratamento, porque a gente está ouvindo no Brasil inteiro problemas nas casas de idosos e nós não tínhamos nenhum caso com os nossos 63 idosos morando lá. Agora tivemos um problema com uma senhora que preocupou e a gente seguiu todos os trânsitos possíveis, avisamos a Secretaria da Saúde e tudo mais. Nós temos, vocês sabem que o idoso é complicado, nós temos um idoso lá que é completamente, vamos dizer assim, não disciplinado, quer sair, sai e tudo mais. Evidentemente, para isso a gente tem que contar com o auxílio do Ministério Público, que infelizmente tem sido um pouco demorado para agilizar essa questão. A gente já comunicou ao Ministério Público, já comunicou à Vigilância Sanitária que nós não podemos atar esse idoso lá, não podemos prendê-lo lá. Ou nós tiramos a chave dele, impedimos que ele saia, porque ele inclusive tem carro, ou a gente pede que ele saia do asilo. Ou seja, é preciso que o Ministério Público ou a Vigilância Sanitária nos ajude nesse sentido, porque nós não podemos botar uma corrente nesse idoso. Esse é um problema. O segundo problema é o seguinte, o isolamento dos nossos idosos que estão com suspeita de coronavírus, no caso, que tiveram contato com essa que acusou com coronavírus, implica em uma estrutura hospitalar, que nós não temos. O presidente relatou ainda a falta de condições financeiras da instituição para assegurar o cumprimento das medidas que demandaria contratação de pessoal e investimentos. Chulipa relatou ainda amorosidade no atendimento a demandas tanto pela Prefeitura quanto pelo Ministério Público. Nós não temos, não temos uma estrutura hospitalar física, quer dizer, fisicamente até nós temos, nós temos uma enfermaria boa, que nós podemos transformá-la em um isolamento. No entanto, nós não temos pessoal para isso. Ou seja, a gente sabe que o isolamento de idosos implica num corpo clínico compatível, e nós não temos isso. Nós temos pouquíssimos funcionários, auxiliares de enfermagem, uma enfermeira maravilhosa que se dedica integralmente à questão, só que ela não pode ficar 24 horas adentro. Então, nós temos um problema sério de limitação pessoal. Nós temos alguns auxiliares de enfermagem afastados por questão de grupo de risco, de idade. Então, esse é um problema sério que a gente está enfrentando. E o mais gozado, que eu fico pasmo, é que o secretário de Saúde, a primeira coisa que disse, que a casa não está cumprindo o protocolo. Nós estamos cumprindo o protocolo desde o primeiro dia. E outra coisa, outra coisa muito importante, o asilo está com as suas receitas totalmente raspadas, porque não está funcionando o brechó, não está funcionando o brechó infantil, não está funcionando o BRIC, ou seja, todas essas atividades voluntárias, diga-se passagem, que ajudam na receita do asilo. Eu quero que a comunidade entenda o seguinte, a prefeitura de Cachoeira não dá nenhum real para o asilo. Todas as cidades onde tem asilo, as prefeituras dão dinheiro para... Porque, na verdade, o asilo de Cachoeira é uma entidade filantrópica. Ela vive da ajuda da comunidade. Temos um TAC feito com o Ministério Público, onde a prefeitura se cometia a dar R$ 2 mil para o asilo, por mensais, e nunca chegou. Mesmo no primeiro dia do TAC, nunca chegou. Quer dizer, isso já faz mais de um ano. Tudo o que a gente pode fazer com relação a observar protocolo, a cuidar do coronavírus, a proteção dos idosos, a gente faz. Só que o idoso, você sabe, o idoso é difícil, lida. A administração do asilo tem, na tarde desta segunda-feira, uma reunião agendada com a Secretaria Municipal de Saúde para buscar um caminho de solução ao problema, que pode representar, se não contido, risco de surto de Covid-19 entre idosos. No momento, todos os casos suspeitos estão em monitoramento pela vigilância sanitária e isolados. Fazer um fronte de enfrentamento coronavírus dentro do asilo só é possível se trouxer a gente de fora. Pessoas cedidas pela prefeitura. É muito fácil alguém dizer que o asilo tem que ficar com as pessoas. Sim, e como? Como é que faz? Como é que faz? Se tem um hospital de campanha para isso, montado na cidade, que está vazio. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso?